Candidatos reportaram os seguintes benefícios da certificação. Então, maior confiança, 65% maior confiança nas habilidades, conhecimento se transferiu para situações reais do trabalho, maior qualidade no trabalho, aumento na satisfação do trabalho, aumento de salário. Então aqui, 35% reportou aumento no salário e 28% aumento de responsabilidade. Então está aqui, e 65% reportou ter os primeiros benefícios em 3 a 4 meses da certificação. Então, teve a certificação, 3 a 4 meses o cara reportou já ter os primeiros benefícios. Aumento de salário entre 6 a 10%, 29% das pessoas teve um aumento de 6 a 10% no salário. 20% das pessoas teve um aumento de 20% no salário. 12% teve um aumento de 30% e uma parte também teve um aumento acima de 50% no salário. 90% disse que ela me deu mais credibilidade profissional com aqueles que interagem no trabalho. 90% disse que é mais efetivo na prevenção e redução de gaps no meu aprendizado. 89% disse que ela fez mais valioso para um empregador. Então, 89% julgou que a certificação tornou ele um profissional mais valioso para a empresa. 88% disse que ela forneceu grande motivação para me manter minhas habilidades atualizadas. O cara fica mais motivado a estar sempre se atualizando nas habilidades. E 84% disse que ela ajudou a reter o conhecimento adquirido sob um longo período. E 84% também disse que ela me ajudou a melhorar, a ver como diferentes conceitos são conectados em domínios de assuntos largos, amplos, domínios de assuntos mais amplos. Então, como esses diferentes conceitos podem ser aplicados em diferentes assuntos. Obrigado. Obrigado.